A bola já está rolando no segundo tempo. Cruzamento na área. Pode cruzar. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco está compensando isso com muito... Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Foi falta. E o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? E olha que ele quase marcou um gol de falta da intermediária, Caiô. Passou perto. Perto demais. E seriam daqueles gols pra gente ficar vendo a semana inteira. Cruzamento na medida. A bola não entra. Ela passou raspando o travessão. Devolveu a bola. Vai levar... Bola pro gol! 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 Um gol que estava no roteiro, Caio Ribeiro. Completamente. O time é mais forte e está criando as chances. Era só uma questão de acertar uma jogada. E o Dirim? Belíssimo corte no meio de campo. Boa troca de passos. Usa o corpo pra evitar o desarme. Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro. Boni. Bando direto. Nossa! Será que está tudo bem com o goleiro? Que pancada! O assistente indicou o escanteio e o árbitro confirmou. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. Amarelou pra ele. Está pendurado no jogo. Amigão, aqui no FIFA, deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar a falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Gerrard. Gerrard. Ele tem muito espaço pra avançar. Só não pode se precipitar. Olha a bola na área. Toque de cabeça. Romal. Silva. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. pela queixa do jogador. Tem toda a cara de uma distensão. A bola vai pra fora. É lateral. Nossa, aí ele errou por muito, Caio. Sabe por que que pegou tão mal na bola? Porque não olhou pra ela. A bola vai. A bola vai. Girard Silva Tony Romal Que falta perigosa O goleiro dá uma bronca na defesa A barreira está andando e o juiz fingindo que não vê Já cobrou, hein? Não, na trave! Olha a chance! Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão Mandou de cabeça! Ele se esticou todinho, mas mandou para fora Era um cabeceio difícil, Thiago Valeu pelo esforço Está aí a estatística de faltas na sua tela Tony! Apita o juizão para encerrar a disputa Olha, a temporada está só no comecinho Mas a coisa já está ficando feia É, o time está jogando mal E os resultados não aparecem Já é sério o candidato ao rebaixamento Seis going up sempre Coincidências Question momentos Ef C E F Quer Se inscreva no canal.